Conversamos com a advogada e mediadora Joyce Markowitz, que é voluntária da Anamato Pioneiras. Confira. E hoje eu tô aqui com a Joyce Markowitz, advogada, que tá há 10 anos na Anamato, e ela vai contar um pouquinho sobre esse trabalho dela. Oi, Joyce. Oi, Estela, tudo bem? Tudo jóia. Conta um pouquinho sobre esses trabalhos que você faz na Anamato. Então, a Anamato Pioneiras é uma ONG e trabalha para a mulher e toda a sustentabilidade da mulher. Ela é mundial e aqui em São Paulo a gente tem um departamento de mediação e práticas restaurativas. Na mediação a gente faz atendimento para as famílias que estão em conflito, que são encaminhadas para a gente, através das assistentes sociais das instituições judaicas, normalmente, de escolas principalmente, ou mesmo do residencial Einstein, a gente faz contato com todas as instituições, conta um pouquinho esse trabalho que a gente tem voluntário de mediação, e aí encaminham as famílias que estão em conflito para passar por um processo de mediação conosco. Conta um pouquinho desse trabalho de mediação. Então, a mediação é muito bacana porque ela ajuda muito as pessoas a olharem para o conflito muito pontualmente, o que está acontecendo no momento, e a aprender a lidar com ele. Então, a gente espera que as pessoas aprendam um novo jeito de conversar, com a ajuda de um terceiro, que é sempre imparcial, vai ajudar a facilitar essa comunicação, e aí, a partir daí, as pessoas possam lidar com outros conflitos que surjam na família, porque as famílias, a gente chama de relação continuada no tempo. Então, sempre a vida é dinâmica, sempre vai trazer novos problemas, novos conflitos, então, tem um jeito mais construtivo de conversar. Então, é esse o trabalho que nós fazemos para as famílias, principalmente casais, que estão em conflito. E conta um pouquinho das práticas restaurativas que você faz lá também. Então, essa é uma outra vertente, né? O nosso departamento, ele chama assim, departamento de mediação e práticas restaurativas. Então, o atendimento de mediação, sim, é pontual para o casal, para a família. Práticas restaurativas, ele é um jeito coletivo de lidar com as questões, né? Você lida com conflitos de uma forma coletiva. Quando você tem um grupo que está tendo alguma desavença, algum grupo natural ou um grupo de trabalho, então, você usa a figura de um terceiro, que é o facilitador, que também vai guardar o sigilo do que está acontecendo, que vai ajudar a fazer uma construção de consenso com esse grupo. A gente desenvolveu um trabalho lá, que a gente chama assim, não para lidar com conflitos, mas para ajudar as pessoas a se sentirem um pouco mais empoderadas. Então, a gente faz um trabalho que é mensal. A gente oferece um círculo para as famílias com cuidadoras de pessoas com doenças degenerativas. Então, as pessoas vão se desgastando ao longo do tempo. E nesses círculos, a gente constrói um centro, que é um lugar comum, com valores, onde as pessoas vão colocar aqueles valores que elas desejam estar ali presentes naquela conversa. E a gente vai sempre fazer uma pergunta reflexiva, porque aí as pessoas vão trazendo o que pensam e quais são as alternativas, o que elas já fizeram, para que uma possa aprender com a outra o que uma família fez, uma pessoa usou uma estratégia de ficar menos cansada, ou de lidar melhor com um paciente, ou usou um recurso externo para lidar com aquele paciente. E aí as outras pessoas que estão no círculo vão aprendendo sobre isso. Então, esse é um trabalho de práticas restaurativas que a gente oferece uma vez por mês. é aberto ao público. Quais os temas que são mais procurados? É um pouco sazonal. Até um pouco tempo atrás era muito a mediação. E agora, assim, como a gente está dando muita ênfase na divulgação desse trabalho, que abrange mais pessoas, então, tem sido as práticas restaurativas. Porque as pessoas têm um pouco essa necessidade de compartilhar as dificuldades que estão vivendo. Agora, a mediação é algo que a gente acha que ajuda muito, sabe, aos casais ou às famílias que têm algum conflito pontual, quando você tem um terceiro olhando de fora, ajudando na reflexão, mas é um serviço que ainda não tem muita procura. A gente tem que estar sempre batendo na porta das instituições, principalmente através das assistentes sociais, dizendo, olha, nós temos esse serviço, ele é gratuito, ou a pessoa faz uma contribuição de o quanto ela quiser para a Anamata, uma contribuição social para a instituição. Então, a gente está sempre ali batalhando para difundir esse trabalho. Mas quem quiser participar por um processo de mediação, é só ligar no telefone da Anamata e dizer, olha, quero passar por uma mediação. Não precisa contar o caso, não precisa contar nada, só deixar o primeiro nome e o telefone. A secretária passa para uma de nós, nós somos em dez na equipe, todas formadas em mediação e em justiça restaurativa. Uma de nós vai entrar em contato e aí vai começar a perguntar, convidar para um café inicial, para entender qual é o conflito, quem são os agentes que participam desse conflito, para convidar para virem participar de um processo de mediação. Tudo absolutamente sigiloso. A Joyce também é coautora do livro Práticas Restaurativas. Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro. Então, esse livro eu fiz junto com a Dora Petreschi, tem outras autoras também, mas a Dora é da equipe da Anamata Pioneiras. E nós descrevemos um capítulo de uma capacitação que nós demos para a equipe do Haverim. E um outro capítulo que eu fiz também foi a descrição de um trabalho que eu faço, também voluntariamente, onde eu faço círculos restaurativos com uma equipe, uma comissão da OAB, uma comissão de justiça restaurativa, onde a gente lida com dependentes químicos em fase final, onde eles saíram já de um processo de internação, onde eles estão migrando para uma reinserção social. Então, a gente faz esses círculos restaurativos para trazer o empoderamento deles, o fortalecimento emocional, o encaminhamento para o trabalho. Então, semanalmente também. E aí eu descrevo todo esse trabalho, como ele é feito, toda a parte técnica, como é feita, e os resultados que tem desses círculos, quando eles são continuados, como realmente eles trazem o fortalecimento individual. Tem algum caso nesses dez anos que marcou a sua vida, Nanamath? Nanamath? Teve um que me veio agora, sem falar nomes, porque é sigiloso, mas era o casal em conflito com um dos filhos, e foi muito bacana, assim, sabe? A condução, a aproximação, que esse casal, o filho participava da mediação, primeiro o casal, depois o filho concordou em vir, quando o filho concordou em participar da sessão, foi bem bacana. Então, sabe, eles chegaram num acordo de convivência, de como lidar dentro de casa. já um filho adulto, nesse caso. E uns cinco anos depois, a mãe entrou em contato comigo, dizendo como eles estavam bem, como tinha sido eficiente, sabe? Aquela mediação naquela época, de ter ajudado a lidar com as questões do momento. Joyce, fala um pouquinho, como que foi entrar na Nanamata? Foi assim, eu tenho uma tia que foi presidente da Nanamata, São Paulo, presidente do Brasil, que foi durante muitos anos, a Miriam Roth, ela faleceu há um tempinho atrás. Então, assim, desde criança, eu escuto falar da Nanamata, e fez parte da vida familiar, porque você falava em Miriam Roth, você ouvia assim, era sinônimo de Nanamata Pioneiras. E aí, fazendo um curso de práticas restaurativas, eu conheci a Dora Petreskin, e aí ela me convidou para entrar na Nanamata. Eu achei maravilhoso, porque sempre gostei do trabalho voluntário, desde criança, minha mãe e meu pai me levavam para o trabalho voluntário, e eu falei assim, ela me convidou para a gente montar um departamento de mediação na Nanamata. Eu falei assim, eu amo a mediação, eu amo o que eu faço, poder fazer um trabalho voluntário, naquilo que eu gosto, foi maravilhoso. E Joyce, quem quiser entrar em contato com você, por um e-mail, como que faz? Pode entrar, é joyce.marcovitz.gmail.com Estou à disposição. Obrigada, Joyce. Parabéns pelo trabalho. Espero que você ajude muito, sempre as pessoas. E a gente continua agora com o Shalom Brasil.